Com Deus a vitória é certa. Receba já um grande abraço do Padre Alessandro e você que me acompanha todos os dias aqui na rádio, é uma alegria muito grande estar falando com você e que a alegria do Senhor seja a tua força. Olha, Santo Agostinho disse um dia, ame e faça tudo o que quiseres. Como assim, padre? Isso mesmo, se você amar, você pode fazer tudo o que você quiser. Por quê? Porque o amor te deixa livre. Quem ama vive a liberdade, pois quem ama na liberdade do amor tem a consciência do que pode fazer e do que pode não fazer. Talvez você esteja vivendo e se sentindo como uma fruta que usaram e jogaram a casca fora. É o que mais acontece nos relacionamentos hoje. É duro, mas é assim que nos sentimos hoje, quando nós somos desprezados. É duro, mas é assim que nos sentimos hoje, quando nós somos desprezados. Somos jogados fora. Escute só esta mensagem de Deus para você. Na minha creche, eu tenho uma creche, aliás, tenho três creches, que cuidam de 380 crianças carentes. Lá na minha cidade, em Mogi das Cruzes, onde reside a minha família. Ali, eu aprendi uma coisa magnífica. Junto com as crianças, nós fazemos ali todos os dias os melhores e mais saborosos sucos feitos justamente com as cascas que muitos jogam fora. Por isso, meu irmão, nada está perdido. Com Jesus, são bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Às vezes, nos parece que Jesus está aprovando esta situação de dor, mas não. Ele não quer que ninguém padeça, que ninguém sofra, que ninguém chore. Mas por que minha vida só tem sido sofrimento e lágrimas, padre? Porque muitas vezes, nós compramos o sofrimento. Parece que gostamos de sofrer. Reflita sobre isso. Louvado seja Deus por tudo isso. Porque, com certeza, Deus está te libertando de uma situação que, lá na frente, irá te fazer chorar mais e mais. É preciso, muitas vezes, que seja tomado das suas mãos alguma coisa boa para que as suas mãos estejam livres e Deus te dê algo muito melhor. Então, receba agora a benção do padre Alessandro para restaurar o seu casamento, para afirmar o seu relacionamento e, principalmente, para você aceitar que você precisa dar o primeiro passo para que tudo seja diferente na sua vida afetiva. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Deus te consola hoje e te faz uma mulher nova e um homem novo. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.